Yeah, 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 yeah Django Lock Yeah, 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 yeah É o Hop Baby, eu te faço um convite pra tu vir comigo Não explana pra ninguém, só deixando sigilo E se te perguntar a gente é só amigo Yeah, yeah, yeah Baby, eu te faço um convite pra tu vir comigo Não explana pra ninguém, só deixando sigilo E se te perguntar a gente é só amigo Yeah, yeah, yeah Agora eu faço grana, hit na semana Joga ali na Sprite, dez mina na cama Já falei do Flex, falo azeite chefe Ficou de macerate, focar no giroflex Vamos pro bailão, chama meus amigos Nos ouve no Matheus, bora lá pro pico Pode se ficar suave, que hoje você tá comigo Para comemorar, que eu fiquei rico Saí de viagem, fui para a Suíça Enquanto você tá falando, minha conta triplica Sobe isso não, pega isso não Eu não tenho culpa, se não é cicudão Eles se morderam, quando o Rob passa Essa mina é só tirar, já fico morgada Descana minha bag, tapa ela, pede Quer ficar chamada, fuma do meu back Será que virou? Será que virou? Eu não sei falar Só quero uma família bem, muito pouquinho Mas agora é fácil, tô fazendo trap Enquanto o bicho troca, a rua toda mexe Baby eu te faço um convite pra tu vir comigo Não explana pra ninguém, só deixando sigilo E se te perguntar, a gente é só amigo Yeah, yeah, yeah É o hobby Tchau 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 Tchau